Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim Que tal faturar muito nessa páscoa com esses bis caseiros? Nada melhor, né pessoal? Você pode fazer com uma quantidade maior do que ali o bis que a gente compra no mercado E o melhor, super econômico Com muitos poucos ingredientes Apenas dois, mas a decoração Faz aí na sua casa, eu espero que seja um sucesso Se não for pra vender, pode fazer pra criançada Que eu tenho certeza que eles vão amar E o melhor de tudo, né? Que você pode utilizar vários sabores de biscoitos wafer ali Diferentes pra fazer o seu bis caseiro Gostou dessa ideia? Curte esse vídeo, comenta aqui pra mim o que você achou dessa ideia Peço também que você compartilhe pra alguém aí Fazer pra criançada Fazer pras vendas E tenho certeza que seu compartilhamento pode ajudar alguém Fazendo isso, vem comigo Bom pessoal, aqui pra minha receita Vamos utilizar 300 gramas de chocolate tracionado derretido Vou utilizar aqui biscoitos wafer De limão e de chocolate Mas você pode usar o de morango De maracujá Tem vários sabores no mercado que dá pra você estar utilizando E você pode utilizar quantos pacotes você quiser Eu utilizei meio pacote de cada Vou utilizar aqui chocobô pra decorar Granulado tradicional E o chocobô colorido Vamos banhar aqui no chocolate agora Então olha, eu jogo o chocolate derretido em cima do biscoito wafer E você pode chamar ele de bis caseiro Ou de bombom de biscoito wafer Vou banhar Vou passar pra cima de um papel manteiga E vou jogar aqui os granulados Tá bom? O granulado você pode usar granulado colorido Que dá sempre um charme A conservação pessoal é fora da geladeira Em saquinhos, tá bom? Ou em um pote aí Fora da geladeira Se você colocar dentro da geladeira Vai ficar com uma casca bem durinha Então eu vou deixar secar a casquinha Fazer assim com todos E já vim aqui mostrar o resultado pra vocês E já vim aqui E já vim aqui E já vim aqui E já vim aqui